Galera, então tá aqui ó, desculpa aí eu não poder gravar tudo na plaquinha bonitinho certinho que eu tô fazendo uns trampos aí com meu pai e ir pra escola de noite aí dá uma atrapalhada aí pra poder trazer um conteúdo mais específico, mas isso aqui não vai ser o vídeo certo, assim o vídeo que eu prometi pra vocês na plaquinha bonitinho, esse vai ser só um teste de como tá ficando o nosso projeto aqui, devido eu não ter bateria, eu tô utilizando essa fonte aqui ó, ela é 12V e sai 1A de corrente entendeu, então rendimento aqui não vai ter nada, a tensão na saída vai cair e dependendo da coisa que eu for ligar na saída dele, não vai aguentar porque a fonte desarma por proteção pra não queimar, ela fica desarmando sozinha certo? E o que que eu tive que fazer, o que que eu tive que fazer pra poder ele funcionar? Eu tive que subir a frequência pra mais ou menos 1kHz, eu projetei ele na constante pra 48,4, pra 60Hz só que quando eu ligar ele na constante com o trimpot, ele só vai ficar desligado, desligado porque a fonte não aguentava então eu subi um pouco a frequência, em alta frequência o nosso set vai trabalhar gelado mas ele vai funcionar, vai dar um zumbidinho fino, ele não aquece tanto, funcionou bacana então essa fonte aqui, deixa eu focar aqui pra vocês, ela é 12V e sai 2A ali de corrente, certo? Corrente contínua então eu alterei aqui e vou ligar no nosso, nossa gambiarra, no nosso mini inversor aí, certo? então o que que eu vou fazer, eu vou fazer uns testes aqui e vou ver até quanto que aguenta aí o nosso inversorzinho com a fonte, né? Antes de eu montar ele na plaquinha, tudo certinho e funcionar ele com a bateria, então vamos lá? devido a baixa corrente, a baixa tensão da fonte, que dá uma caída, evitou a hora de ser bruto ele tá estando 102V aí, isso aí é normal, devido a fonte chegar a 11 e pouco, não chega a 2, né? então eu vou medir agora a frequência que tá pra vocês pra mim poder funcionar, eu tive que jogar 1kHz aí, entendeu? então eu coloquei um resistor de 2,2K e um resistor de 1K, certo? aí deu 3,3K com um capacitorzinho ali de 100nF o nosso circuito oscilador aí é o TL494, a câmera não vai ficar aí pra vocês, certo? e o toroid tá aí, e aqui está na gambiarra então eu vou fazer uns testes aqui, eu vou tentar acender essa lâmpada, ela é de 400W então ela vai acender, mas não é com aquela potência toda não então a gente vai ver quantos que vai cair aí a tensão aí, certo? então, lembrando que quando o nosso quer aqui, provavelmente o inversor pode desligar do pico que ela usa pra acender, e também porque a fonte não aguenta então ela acendeu aqui, certo? uma lâmpada fraca, ela é de fogão, que faz acender o forno no fogão elétrico e caiu lá a tensão, você está vendo no multímetro aí, pra 88V isso é normal porque não é uma bateria, então não consegue manter aquela tensão, certo? a fonte até empurra normal a corrente que o nosso sistema está puxando mas nas últimas, esquenta muito, aquece mas vou fazer o possível pra uma bateria e vou postar um novo vídeo pra vocês aí e lembrando, agradecendo aos inscritos aí que estão se inscrevendo no canal continua dando like nos vídeos pra ajudar o canal a crescer continua se inscrevendo aí quem for novo no canal quem for novo no canal, bem-vindo e vamos pro vídeo então aqui, está 88V, né? vamos ver aqui a frequência, está 1,6kHz, certo? porque só assim eu arrumei um jeito de funcionar porque o jogo pra 60Hz, a fonte nem liga, fica oscilando e não liga então, eu vou ligar nessa extensão aqui e vou tentar ver o que eu consigo ligar como que está saindo aqui uma frequência muito alta eu não posso ligar a televisão, esses negócios que podem queimar mas cargas assim resistivas, a gente pode arriscar aí que não tem problema nenhum não, certo? então eu vou ligar uma lâmpada de fluorescente aqui antes de ligar a extensão e ver o que ele consegue ligar aí, certo? antes de desarmar então eu vou pegar a lâmpada e já volto com vocês então eu quero ressaltar pra vocês vou mostrar aqui a lâmpada aqui essa lâmpada aqui, ela é uma lâmpada fluorescente ela é 15W, 127V eu vou colocar ali agora no nosso bocal lembrando que como a fontina aguenta conforme eu pôr, ela pode piscar e eu quero mostrar pra vocês como que ela fica quando eu jogo em 60Hz ou ela pode acender e fixar ou geralmente puxa muito e desliga o inversor então tá aí tá ligado, ele conseguiu ligar bacana esse toroide aí, eu não lembro a potência dele tá no vídeo anterior aí o link tá passando aí aqui em cima no card aqui pra vocês verem o primeiro vídeo, como calcular onde eu cheguei até esse toroide aqui, certo? então ligou aqui a tensão caiu pra 13V devido a fonte não aguentar caiu pra 13V a frequência continua 1.6KHz não muda, né? então o que que acontece? eu vou ligar a extensão e vou ver o que que ela consegue me ligar antes de ficar toda hora desarmando eu vou fazer o teste pra vocês como que fica quando eu jogo em 60Hz agora ela vai fica assim, ó quando eu ligo em 60Hz fica assim por quê? porque eu medi a indutância agora ele firmou quando eu medi a indutância puxa, ela é mais ou menos acho que é 3,2A a fonte só libera 2 então tem capacidade de manter em 60Hz em vazio isso aí vocês vão entender aí no meu vídeo sobre indutância eu vou ensinar vocês mais um pouco sobre indutância certo? só tô dando uma estudada a mais pra poder passar de um jeito mais fácil e um jeito que tô desaprendendo aí então tá saindo aqui do toroide pode ver tá vendo esse fio vermelho e esse preto aqui não é positivo não tá retificado ainda é... tá... podia ser dois pretos ou dois normal aqui que ainda sai alternado certo? então se você fosse retificado do jeito que tá aqui você não pode usar porque a frequência é muito alta os MOSFET trabalham gelado mas o ferro não foi preparado pra trabalhar nessa frequência ele dá uma aquecida um pouco mas você teria que retificar com o diodo ultra-fast que são diodos de corte rápido né? que eles são próprios pra alta frequência caso você for fazer é... com o transformador de ferrite que eu já vou fazer também pra vocês aí então eu vou ligar a extensão já volto com vocês então eu liguei aqui nessa extensão esse carregador da Samsung que é esse celularzinho pequenininho esse do meio vai carregar essa aqui certo? que é da minha namorada e essa aqui é a fonte do meu rotilador de internet aí normal e tá com essa fita aí é gambiarra minha mesmo então eu vou ligar o inversor pra gente ver ligou então tá aí você tá ligado aqui a nossa extensão né? então você tá aí tá conseguindo empurrar normal com a fonte celular e ainda por cima funcionando o meu roteador aí né? então pode ver ó tá ligado aqui nessa eletoróide entra aqui nessa no bico da extensão enrola aqui né? e tá alimentando aí então assim você já vê que com a fonte de 2A já consegue fazer tanta coisinha já consegue carregar o celular mantém o roteador ligado mantém o celular carregando pra poder forçar a mesma barra e eu vou ligar o meu som o meu rádio eu sei que é muito a escada porque é a muito alta frequência e o nosso aparelho suporte de 50 a 60 Hz mas é só por um período de um pouco tempo eu vou colocar rapidinho ali no no rádio vou colocar uma música pra gente finalizar esse vídeo aqui certo? porque não tem muito o que fazer não tem como colocar uma carga mais pesada porque o nosso a fonte não aguenta então a gente vai ver o que pode ser feito aí então eu vou eu vou ligar o inversor aqui e você vai ver que vai apagar tudo então já era então agora eu vou tirar aqui e vou colocar o rádio pra gente ver o funcionamento dele está aqui esse é o meu som o meu rádio ele é ele é bivolt está bem 11020 está vendo ali 50 a 60 Hz e puxa em um consumo de 50 watts ou watts como vocês preferirem falar então isso aqui de potência na saída não importa então a gente vai ver aí se consegue ligar esse rádio aí pelo menos por um pouco período por causa da devida frequência ser muito alta e eu não tenho os diodos que é de ultra fast pra poder cortar essa frequência e usar a ícone de contínua pra poder ligar meus aparelhos então eu vou soldar dois diodos aqui comum certo sei que ele não vai dar um corte na frequência mas pelo menos fica meia onda não fica sei lá vamos ver o que a gente faz então galera então eu coloquei aqui é um diodo dois diodos ele é o IN4007 certo então aqui eu não garanto que cortou a frequência né que o certo seria diodos ultra fast mas esse aqui ele deu uma ajudada né ajuda e agora tá uma corrente contínua aqui não tem mais frequência certo bom eu acho que não tem como eu saber porque o certo seria um osciloscópio né eu não tenho mas eu medi a frequência aqui desse lado não constou nada então pelo menos se for pra queimar meu rádio ajuda eu coloquei ligado aqui em paralelo na extensão esse bocal porque seria um resistor bem calculado pra descarregar ele lembrando que antes dava 101 volts esse capacitor aqui ele é de 470 microfarad por 200 volts então ele aguentava aí de boa até 110 eu vou medir aqui a tensão pra vocês quando eu ligar o inversor e vamos ver pra quantos que subiu a tensão aí vou ligar o inversor agora o inversor tá ligado tá aqui no multímetro na escala de corrente contínua e vamos medir aqui agora então com cuidado aqui pra não fechar curto e ver o estralo rolar vem aqui subiu aí pra 164 volts aí certo então isso aí é a ajuda do capacitor então a extensão aqui tá ligada com o corrente contínua e eu tenho essas três lâmpadas aqui essa é de fogão vamos ver se ela melhora aí no brilho dela ela é de 60 hertz normal 40 watts mas funciona em corrente contínua também então ela tá aqui esse é o brilho dela o brilho dela é esse que é de fogão 40 watts certo funciona aqui numa boa em corrente contínua também tá vendo eu vou ligar essa daqui agora essa lâmpada aqui ela é de da os ram ela é de 60 watts incandescente certo pra gente ver aí o o brilho dela e isso lembrando a gente só tá aqui eu tô usando a fonte tô usando bateria não vamos ligar aqui então aqui ó ligou tranquilo em corrente contínua lembrando pra vocês que não é que o brilho todo dela né mas é o que a fonte consegue empurrar de corrente pra nós aí que é 2 na pera só certo a função de eu deixar esse bocal aqui eu vou mostrar pra vocês já já e a última lâmpada antes de a gente ligar meu rádio vai ser essa lâmpada aqui que é uma lâmpada que era 15 watts já mostrei pra vocês florescente então essa lâmpada aqui vai ligar tranquilo milho máximo aí tá vendo sem mistério nenhum com essa lâmpada ligada vou deixar ligado e vou ligar o meu rádio aqui tá vendo isso aqui é o fio do meu rádio tá vendo e vou ligar aqui na na extensão aqui deu um pico normal se eu aumentar o capacitor demais eu posso dar uma saturada no trafo aí então tá aí corrente contínua né vou medir a tensão que tá no momento agora com o capacitor então está lá caiu pra 93 volts certo e vou ligar o meu som e vou ver quantos que que vai cair essa tensão aí então está lá o botãozinho dele aqui de liga eu vou ligar então está aí tá ligado e vou roscar a lâmpada aqui de novo fechou vamos medir agora a tensão daqui do coisa então ele caiu aí pra 79 volts normal certo então eu liguei o rádio aí tá ligado no inversor junto com essa lâmpada aqui mostra o fio tá vendo vou dar uma baixada aqui quis tomar direita altura com o picap então está aqui funcionando está na régua vamos medir a tensão que vai aqui agora que está saindo aqui então está lá caiu pra 78 volts certo então eu vou desligar o rádio aqui e vamos ver pra como que vai subir então subiu pra 93 volts aí então é isso aí são pequenas coisas que você dá pra você utilizar aí no inversor do canal aí certo lembrando que ele não é uma onda sinoide entendeu pra você ter uma onda sinoide você teria que ter uma plaquinha de pulse PWM certo pra poder dar uma melhorada na onda aí mas que nem os outros falam um inversor onda sinoidal pura por favor gente não existe onda sinoidal pura onda sinoidal pura é a que vem da tomada é o que vem da rede o que eles fazem lá que é a plaquinha EGS002 ele modifica a onda próximo ao sinoide certo mas não é uma onda pura aqui sai uma onda quadrada que sai desde o circuito integrado que é esse aqui que eu estou usando TL494 mas se você retificar a onda com diodos ultra rápido ele elimina essa onda quadrada e usa corrente contínua então a maioria dessas coisas funciona na corrente contínua lâmpadas rádio tv carregado celular roteador essas coisas todas aí funcionam com corrente contínua e eu vou dar a última dica rápida aqui vou ligar o inversor agora e você vai ver o perigo do capacitor porque eu deixei o bocal em paralelo aqui liguei o inversor olha o que o capacitor tem aqui eu deixei justamente para descarregar o capacitor que ainda mantém 160 volts carregado viu de novo vou voltar para vocês mais uma vez para finalizar ligou o inversor agora vou desligar de novo e vou mostrar de novo a tensão que tem dentro dele então desliguei vocês viram né então cuidado então deixe seu like se inscreva no canal entre no grupo do whatsapp pode perguntar à vontade eu respondo todo mundo obrigado dos inscritos aí e se você for novo no canal se inscreve aí por favor deixe seu like tamo junto forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí